Hoje é domingo, estamos aqui na estação que a gente montou aqui para o PM O Daniel Dan, todo o pedido dele, a gente está aqui, a galera toda aqui dando um apoio aqui Presença efetiva aqui da PM, obrigado aí pessoal pelo apoio de vocês aí A gente não vai ver as imagens do drone aéreo, mas amanhã o drone hoje está filmando o Peró Amanhã a gente está com as imagens aéreas, aqui também da Praia do Forte Primeira vez que a gente faz esse monitoramento aéreo, junto com a Rihanna, doutora Juliana da Delegacia da Mulher Eu sou ali de novo espaço, tá? E agradecer a turma toda aqui, todo efetivo aqui do 25º Dando uma força aqui, todo mundo trabalhando, pra gente ver o que é isso, tá bom? Obrigado gente!